Todas as quintas você tem um compromisso conosco aqui no programa Coletivo de Imprensa. Sempre um assunto interessante, uma personalidade. É o nosso encontro semanal para trocar ideias. Programa Coletivo de Imprensa, todas as quintas ao vivo, a partir das 10 da noite. Na sexta, a uma da tarde e no domingo, às 8h30 da noite. Eu espero você. Programa Coletivo de Imprensa.